Olá, está começando agora mais um TVT Entrevista. O tema de hoje é a representação dos povos indígenas brasileiros na educação. De acordo com o Censo de 2010, cerca de 850 mil indígenas vivem no Brasil. São 246 povos que falam 150 línguas diferentes. Mesmo assim, os indígenas sofrem com a falta de representatividade na educação e muitas vezes são retratados como um povo só. A equipe de reportagem do TVT foi às ruas para saber qual a opinião do público sobre esse tema. A mídia traz uma coisa muito mistificada do índio. Então, além de não falar realmente o que o índio é e o que serve para a cultura brasileira, eles escondem muito o que ele realmente representa. E a estereotipação também agrega meio que a cultura de todos eles. Todos eles se transformam num povo só quando tem aquelas divisões tribais e coisas do tipo. Ah, não sei. A mídia não fala muito sobre isso. Não tem uma opinião. Mostra o índio como se eles fossem agressivos e não tivesse nenhuma cultura, nada para transmitir para a gente. O índio está muito comunzinho. Não está mais um índio. Todo mundo tem um pouco de preconceito com os índios. Eles fazem parte da nossa história. O índio no Brasil sofre demais, é exterminado e na mídia a gente não vê isso. Não passa de verdade a essência da cultura indígena e essa parte acaba sendo meio, não sei, esquecida. Para falar sobre a representatividade dos indígenas na educação, convidamos a professora Anitta Adas. Ela é graduada em Pedagogia pela Unicamp, Mestre em Educação Escolar pela Unesp e é Coordenadora Pedagógica do Sistema de Ensino NAMI da Pearson, em Ribeirão Preto. Ela também realiza trabalhos voluntários na aldeia indígena Chavante Pimentel Barbosa, no Mato Grosso, há 13 anos. Bem-vinda, Anitta. Obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Anitta, qual é a sua opinião sobre a representatividade dos indígenas na educação? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite e é um privilégio poder estar compartilhando com vocês um pouco da minha experiência com os indígenas. A representatividade na educação, ela, na verdade, é um reflexo da representatividade do indígena na sociedade. Nós temos aí os indígenas como personagens de filme. Nós temos os indígenas como pessoas que não existem mais, que são poucas. E você acabou de dizer que nós temos 850 mil pessoas. E eu reforço dizendo que eles hoje representam 0,5% da população total do país. aproximadamente 0,5%, eles são vistos como pessoas que devem, que moram na mata e que devem lá na mata continuar. Até vendo aí as entrevistas e tudo mais com as pessoas de Ribeirão Preto, nós escutamos uma moça dizendo o índio, o índio não é mais índio, né? Então, quer dizer, o índio, ele precisa ser índio e não pode ser cidadão. Nós olhamos para o índio como algo do nosso imaginário e até tem um estudo de um canadense, não me lembro o nome dele agora, mas que diz que nós o colocamos lá de peninhas no meio da mata, no meio da floresta e que eles continuem lá por um sentimento de culpa nosso que roubamos, que exterminamos, que tiramos tudo o que lhes pertencia. Então, quando você me pergunta, Marina, qual é a representatividade, eu te digo que não há. Há um imaginário a respeito do indígena. Há uma idealização do índio no meio da floresta, né? Quando, na verdade, eles são cidadãos brasileiros, assim como eu nasci em São Paulo, não sei se alguém aqui nasceu em Ribeirão Preto, a única diferença é que eles nasceram dentro de uma comunidade indígena. Então, eu não vejo uma representatividade, de fato. Eu vejo uma fantasia, um imaginário, uma pouca rontas. Então, na sua opinião, você não acredita que seja bem representado as culturas indígenas na educação? Não, elas não são bem representadas. Existe um movimento, existe hoje garantido por lei, né? Que as culturas indígenas, assim como as culturas quilombolas, como as culturas ribeirinhas, como a cultura africana, ou seja, os afrodescendentes, precisam estar representados nos materiais didáticos. São temas que precisam, isso é garantido pelo MEC, né? Precisam ser discutidos em sala de aula. Entretanto, nós ainda não sabemos como fazer isso. Eu recebo muitos indígenas na minha casa. Mas as pessoas, quando veem um índio comigo na rua, né? Ou elas têm medo e se afastam, ou elas ficam, é de verdade, índio, de verdade, né? Eu, sim, é de verdade, de carne e osso, né? Então, perceba que nós ainda não sabemos como lidar, como levar esse tema para dentro da escola. Eu trabalho com materiais didáticos. Então, quando eu solicito, quando o autor solicita uma ilustração de indígenas, geralmente o ilustrador manda para mim, eu faço as aprovações e tudo mais, do índio, de peninha, de tanguinha, peladinho e tudo mais. Aí eu digo, põe roupa no índio. Mas índio usa roupa? Sim, índio usa roupa. Nós temos desses 850 mil, que hoje eu acredito que já sejam mais, porque o último censo já nos trouxe muitas novidades, né? Desses 850 mil, 350 vivem na cidade. Apenas 500 mil vivem nas aldeias, né? Por que a gente nega o acesso ao indígena? Por que a gente nega o acesso aos quilombolas? Por que a gente nega o acesso aos ribeirinhas? Por que a gente nega o acesso, mesmo em Ribeirão Preto, àquelas pessoas que moram numa periferia? Porque é mais fácil, né? É mais fácil excluí-los do que incluí-los. E isso, a mesma coisa acontece com o indígena. Bom, antes de continuarmos com essa conversa, vamos passar agora um VT com o áudio da entrevista que fiz com o cacique da tribo Araticum. Essa tribo é de índios pataxós e fica localizada próxima ao rio João Tiba, em Santa Cruz Cabralha, na Bahia. Essa conversa com o cacique aconteceu durante a 16ª edição do Voluntários do Sertão, que foi realizada entre os dias 16 a 24 de abril deste ano. O índio, tudo pra eles é índio é bardeneiro, o índio é invasor, que índio anda roubando terra, tudo de ruim já vai por cima do rio. Aí esquece o que fizeram com o índio. Hoje o índio precisa de uma terrinha pra viver com a família, precisa ocupar uma grande fazenda de uma só pessoa, que muitas vezes está em uma terra improdutiva. Aí falar o índio é bardeneiro, o índio está roubando, o índio é invasor. E eles tomaram da gente na raça, na base da bala, da espada, do punhal, matando mulheres, crianças, grávidas, idosos. Hoje eles não vêem isso. Hoje nós fazemos uma retomada na lei, nós ocupamos, bota o custo da FUNAI, o governo vai lá fazer identificação, o governo vai lá indemnizar, não tem nada de graça de ninguém, só queremos o direito que é nosso, a terra. Os grandes lá de fundiário, hoje tem uma grande representação na Câmara do Deputado, no Senado, que está aí lutando para tirar todos os direitos dos povos indígenas. Aí faz um horror na mídia. A mídia, a grande mídia também é sacana. Aí pega toda a imagem do índio, quando o índio faz qualquer tipo de erro, e coloca. Em Mato Grosso, no meio de lá estavam morrendo muitos índios assassinados. Ninguém não vai falar nada. Olha a indrelétrica lá do Belo Monte. A miséria que está fazendo lá nas comunidades indígenas. mostra, só mostra que é um benefício para o Brasil, que é isso e aquilo. Mas vai lá olhar internamente o que está acontecendo. Nós indígenas, nós somos o quê? Porque é uma visão tão ruim em cima do índio, como se nós fossemos nem os animais que hoje. A lei está dando as prioridades em direitos animais, do que o próprio índio como ser humano. Uma das reclamações do cacique é a maneira que, segundo ele, a mídia, a maneira pejorativa que a mídia representa o indígena. E ele fala que isso se deve aos interesses econômicos de algumas pessoas. Em sua opinião, como a representação dos indígenas na educação influencia a representação na mídia? Falta de conhecimento. Eu acho que a ignorância, no sentido de falta de conhecimento, nos leva a essas representações na mídia equivocadas. Nós temos a violência, não só do índio para com o não índio, mas nós temos a violência e muito mais organizada e, vamos dizer assim, muito mais velada do não índio para com o índio. A gente tem a PEC, vocês devem estar acompanhando a PEC 215, que tira do governo federal a responsabilidade de orientar as demarcações de terra e passa para a Câmara dos Deputados, que depois vai passar para o Senado e assim vai. Entretanto, a Câmara dos Deputados, ela tem uma representatividade muito grande dos grandes homens do agronegócio. Sim. Né? Então, a gente pode dizer que a falta de conhecimento, o problema é não conversarmos a respeito das coisas como elas são. O índio tem muito mais do que mostrar além dessas manifestações legítimas, na minha opinião, legítimas, né? Do que isso tudo que a gente vê na mídia. Então, a ligação entre uma representação e outra é a falta de conhecimento, a falta de uma formação desses professores, né? Se não temos professores bem formados e informados, certamente eles passarão uma imagem, um conhecimento equivocado para as nossas crianças. Então, Anitta, e sobre essa questão da educação, ensino equivocado dos indígenas, como você acha... A respeito dos indígenas, né? Como que você acha que isso influencia não só as pessoas que vivem na cidade, mas que a gente tem a ideia que vivem na cidade, mas também os povos indígenas? É que a formação desses índios, desses indígenas, não se diz mais índios, desses indígenas, ela não é uma boa formação no sentido de que eles vão para um curso de pedagogia à distância, né? Só que nesse curso de pedagogia, eles estudam o nosso jeito de ver o mundo. Sim. E não o jeito do indígena de ver o mundo. Você acha que a mídia pode auxiliar na educação sobre a cultura indígena? A mídia consegue passar isso para a gente de alguma forma positiva? Eu acho que sim. O que estamos fazendo aqui hoje é de suma importância. Eu fico assim lisonjeada. O Pedro me agradeceu tanto e eu falei o privilégio é meu, né? O privilégio é meu de poder compartilhar com vocês a minha vivência, porque não é um conhecimento, sou muito rasa ainda, né? Mas a minha vivência com eles. Então, eu acho que a mídia pode mostrar as coisas como elas realmente são. Eu, antes da gente começar, eu estava dizendo para o Pedro é dar voz a essas pessoas, porque eles não têm voz, eles não têm espaços para se manifestar. Então, quando eles vão para a mídia, eles vão como bandidos, como agressores, eles não são agressores. Dentro da minha própria família, uma prima minha me disse, você não tem medo, eles podem te comer, podem te matar. Eu falei, minha querida, quanto ignorância, né? O que é isso? eles são mais fiéis e leais a mim do que muita gente que convive comigo no meu trabalho. Anitta, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês. O TVT fica por aqui. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri